Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Mas pode ser amanhã Use lata cola pra riscar concretos provisórios Apagado o mapa, tudo ósseo Chame uma maca pros falantes cômicos Porque hoje só observa atônitos, tudo moda, foca Ela põe a toque, deixa só a boca exposta Mas tô preocupado com a coca Osama na lama, dobama no K do bala Ouvindo tem, me empala em casa Tome nota, toque toque, bate a porta Negas, leva, andas, dash Bitches, leva, leva, ever, understand O pi anda por cactos, intactos, nada fantástico Nunca são colchões elásticos A noite é uma criança assassina E o trio já tá munido de coral fazendo rima E eu trobo a mina Lá no quarto, work, work, work Big hee hee, insisto um set list Sound system Tipo Voltando a pé do dub na ZL e tô cansado Eu quero chegar em goma, toma ducha ressacado Eu não tô tão seguro, sair sem avisar Pode ser só um momento, mas vou declarar que Eu vou parar Vou declarar que Eu vou parar Mas vou declarar que Eu vou parar Mas pode ser amanhã Something that you can't have Digete, zona leste, farões e avenidas Ilumina a noite Aqui três, mente entorpecida Lá tão de primas, boldo do primaz E essa mina não corre da garrafa Pra brinda sua amiga Tim-tim, mob jeep, bate a caixa Fumaça em praça, mas não poluem A lua canta, seu vocal eleva o volume Engole nas COV, MS, CLD no LSD Tirando o retrato do obstáculo Pra estudá-lo O as na manga Gramas a menos Passos largos Mas esvaziado Alterado pelo alcohol Saiu depois das onze Tô procurado o som Damba da noite exala Cuidado com a intenção Três e trinta e três Me sinto ali em interação Terrena, plena certeza que eu não tô são Cabeça em óleo, pés no chão